A escolha do Espírito Santo seria o apóstolo Paulo. Não foi fácil ele ser reconhecido como apóstolo, ele teve que brigar muito pelo seu apostolado. Por isso que ele fala o seguinte, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus, porque eu não sou como esses tais super apóstolos. Eles não queriam aceitar reconhecer o apostolado de Paulo. Ah, eles falam que eles andaram com Jesus, que eles viram Jesus, eu também vi, disse Paulo. Ele apareceu para mim na estrada de Damasco. Eu que outrora era perseguidor, agora sou pregador do evangelho. E no Apocalipse capítulo 21, 22, fala da Nova Jerusalém com 12 portas, e cada uma escrita o nome de um apóstolo. Ora, se são 12 portas, então não há 13 apóstolos, apenas 12. E se Paulo era um apóstolo legítimo, então Matias é que cai fora.